Rede Galinha Morta, a coleção tá bem legal no inverno, pensou em bota bem quentinha? Na moda, aqui tem. E o preço lá embaixo? É, tanto essa como essa de jeans que é campeã de venda, olha aqui. Jeans claro, jeans escuro, R$ 39,99. E essa que tá maravilhosa, eu vou mostrar aqui, tá aí da fivela. R$ 36,99. Muito baratinha, acima de R$ 100. Pagam quatro vezes, cem juros no cheque. Então tem que aproveitar. É baba, é baba. É moleza. Tá, então cinco endereços pra você e o site www.redegalinhamorta.com.br ou telefone... 3333-4000, fica sabendo o endereço mais pertinho de você. Rede Galinha Morta.